Já pensou em visitar um oásis no meio do deserto ou conhecer a Catedral de Notre-Dame sem sair do lugar? Isso é possível com a utilização da realidade aumentada Aprende Brasil. Essa tecnologia permite a integração do mundo real com o mundo virtual. Por meio do aplicativo RA Aprende Brasil, a câmera do dispositivo eletrônico, smartphone ou tablet, capta uma imagem e gera projeções gráficas digitais que possibilitam melhorar o entendimento do conteúdo e até mesmo interagir com a representação. A RA enriquece o aprendizado dos alunos, além de tornar as aulas muito mais interativas e atrativas, já que é possível aprender conteúdos complexos de maneira mais clara e divertida. Ela está presente nos livros didáticos do 6º ao 9º ano do Sistema de Ensino Aprende Brasil, nos volumes 3 e 4. O aplicativo RA Aprende Brasil está disponível para download na Play Store, Android e App Store, iOS.